Fala galera, eu sou o Koja, estamos aqui para o vlog de número 114, eu vou falar das férias que eu lembrei e vamos falar sobre os 7 pecados capitais e os 10 mandamentos, um anime bem legal que eu curto demais aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem. Talvez toque meu celular, eu tô esperando uma ligação importante, então se tiver um corte ou se sair o barulho do celular, vocês já sabem o que está acontecendo. Vamos lá, no último vlog que eu fiz, não tenho o que falar, dar uma risadinha, eu falei sobre o esquema de ter férias e falei que se eu lembrasse eu ia explicar e acabei lembrando. Acabei de gravar um vídeo sobre a BlizzCon, que vai acontecer agora em fevereiro e acabei lembrando disso. Então vamos lá, todo mundo precisa de férias, todo mundo precisa descansar, todo mundo precisa espairecer as ideias. O descanso, se a gente for falar da parte física de uma pessoa que treina a população, ele serve para você ganhar massa muscular, você descansa o músculo, ele se recupera e com isso ele ganha força. O ser humano é a mesma coisa, ele precisa do descanso para esparecer as ideias, ele precisa do descanso para ele poder pensar melhor, ele precisa do descanso para ele poder melhorar. A pessoa que está 100% focada e pressionada, seja por um trabalho ou por qualquer coisa, chega num momento que ela para de render. E no ano passado, eu fiquei o ano inteiro, como agora meu trabalho é YouTube e Twitch, eu fiquei o ano inteiro trabalhando sem tirar um momento de lazer. Em alguns momentos eu tirava um final de semana, mas eu percebi que isso precisa ser mais constante. E aí, juntando com o que aconteceu recentemente do Ban, eu cheguei a algumas conclusões. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando vídeos, né? Então, eu estou gravando vídeos de outros jogos e esses vídeos eu estou deixando armazenados no YouTube. Eu estou com quatro vídeos já parados no YouTube, armazenados. E o que eu vou fazer? Todo domingo eu vou soltar um vídeo que não é de World of Warcraft, para o canal não ficar só focado no WoW, como eu havia falado para vocês. Então, dos sete dias na semana, dos 14 potenciais vídeos que eu posso soltar, ou dos mínimos sete vídeos que eu vou soltar, seis vão ser relacionados ao World of Warcraft, ou algum jogo que possa estar referente ao World of Warcraft. E um dia vai ser um gameplay de qualquer outro jogo. Eu acho que não vai ser pesado para vocês que curtem o canal, assistirem um jogo qualquer de algum outro conteúdo, exatamente para cair naquilo que eu falei para vocês, né? Deixa eu mostrar o mundo lá fora para vocês. Um dia que tiver uma manutenção estendida do WoW, um dia que você tiver algum problema no WoW, você pode jogar algum outro jogo que eu sugeri aqui. E em cima disso, como eu já estou deixando alguns vídeos gravados, eu estou pensando a cada dois meses, ou a cada 45 dias, mais ou menos, tirar um final de semana vírgula de férias. Não é bem um final de semana de férias, né? Porque eu faço live sexta e sábado, e sexta e sábado são dois dias que tem lives no canal que são muito bons, e domingo eu costumo, embora eu não faça live, eu costumo gravar podcast, e na segunda, embora eu não faça live, eu acabo gravando algum outro vídeo, e eu acabo não descansando, eu acabo gravando outras coisas. Então, eu acabo, de fato, não descansando. Então, o que eu pensei nisso tudo para não perder nada? Eu pensei em sexta e sábado ter live normal, domingo não tem live, mesmo, segunda e terça eu tiro de folga. Segunda não tem live, eu só não tenho, na verdade, vocês perderiam, entre aspas, um dia de live, que seria na terça-feira. Então, eu descansaria domingo, segunda e terça. Como eu já tenho os vídeos prontos, e como domingo eu gravo podcast, na segunda-feira vai ter podcast normal, ninguém perde nada, e na terça-feira teria um vídeo de um jogo, no domingo teria um vídeo de um jogo qualquer, e na terça teria um vídeo de um jogo qualquer, porque aí eu não gravaria nenhum vídeo. Então, eu acho que, para mim, esse é o melhor, melhor opção, e eu estou comunicando isso para vocês. Na verdade, até deixar isso claro, eu não estou, de fato, querendo saber a sua opinião, eu estou comunicando que eu vou agir assim, dessa forma, no canal. Eu nem deveria fazer isso, porque muitos youtubers não fazem esse tipo de coisa, porque isso faz o canal cair, é muito louco, né? Porque agora eu estou avisando, vocês já sabem, que quando eu comunicar que não vai ter live na terça-feira, na terça-feira também vai vir um vídeo de outro conteúdo, e talvez vocês não assistam, isso acontece. As pessoas agem desse jeito, mas essa é a melhor forma que eu vi para poder descansar, né? Então, aí eu descansaria domingo, segunda e terça, e segunda e terça também os cachorrinhos não estão aqui em casa, então eu posso sair para fazer alguma coisa com a Priscila, posso passear, podemos fazer alguma coisa, sair para almoçar em um lugar diferente, já que na segunda-feira também, a maioria dos restaurantes aqui na cidade são fechados, caso a gente queira fazer alguma coisa diferente. Nesse sentido. Então, já está aí. Agora eu quero falar sobre um anime que eu estou assistindo, um desenho japonês, como você quiser chamar, que na verdade já terminei de assistir, que é Os Sete Pecados Capitais e Os Dez Mandamentos. Ele tem um nome lá japonês, quando eu falei as pessoas falam, ah, você está assistindo o... É, estou assistindo esse mesmo, né? E tem a história do... Eu nem sei se eu vou falar o nome dele direito, porque toda vez que eu falo a Priscila, minha esposa fala, você falou errado, Meliodas. Meliodas. Né? Que ele vira e fala, Sante, Sante, Sante. E eu acho divertidíssimo. Cara, a história é fantástica. Se você não assistiu esse anime, é a dica que eu te dou. Está na Netflix. O anime é fantástico. A Priscila mesmo, que é, novamente, a minha esposa, ela falou, poxa, de todos os animes, desenhos japoneses que a gente assistiu, esse foi qual que eu mais gostei, estou sentindo falta de assisti-lo. E é tão louco, tanto que ela gostou, que ela achou um joguinho de celular, que chama o Sete Pecados Capitais, Grand Cross, e ela está jogando, feito uma louca. Ela adorou. E aí, ela já até falou pra mim assim, joga que você vai gostar. Então, eu estou até pensando em gravar vídeos dele, desse joguinho, e trazer aqui pro canal. Porque, ela falou que conta a história do anime, e tem animações, e eu já vi algumas coisas, a dublagem, a dublagem original, dos personagens. E a mesma história do anime, conta-se no joguinho, né? É um joguinho de celular gacha, óbvio. Mas ele, pelo que eu vi rapidamente do jogo dela, é um jogo, o combate é por cartas, você precisa igualar as cartas. E os personagens também tem personagens lendários, personagens comuns, esse tipo de coisa. Eu não vi ainda o game, não fiz uma análise. Mas o anime, que é o que eu quero falar, ele é muito legal. Ele conta a história, ele conta uma história de amor, né? Eu já estou indo mais pro final do anime, mas ele conta a história de amor do Meliodas com a Elisabeth, que é uma outra personagem. principal, que no começo do anime, você descobre que ela é uma princesa, e ela está procurando sete pecados capitais, porque os sete pecados foram meio que expulsos do reino, porque eles afrontaram o rei. Tem uma confusão lá, que se eu for me delongar e falar, eu vou acabar dando spoiler. E o mais legal é que no meio do anime, eles fizeram um filme de quase duas horas, animado também, que conta um pouco mais da história deles. Mas eu assisti o filme, assisti o anime, o anime em si, as temporadas, é muito melhor do que a história do filme, porque você fica sem entender em que ponto você tem que assistir o filme. Parece que você não tem que assistir nem no início, nem no final do anime. É no meio, quando acontecem algumas coisas no anime, para você assistir o filme. Eu estou tentando não dar spoiler, mas é muito interessante como eles mostram a história de amor do Meliodas e da Elizabeth e como você vê uma história de amizade entre os personagens. Se eu não me engano, o anime está na quinta temporada e ele não acabou. Então deve ter uma sexta temporada agora, todas as cinco temporadas estão na Netflix. Eu não sei se tem uma sexta temporada ou se tem... Provavelmente ele é um anime que também saiu do mangá, igual o One Piece, provavelmente é isso. Eu não fui atrás, tá? Se você quiser me corrigir, falar aqui sobre, dar mais informações para o pessoal, eu acho que é bem legal. E eu acho que é isso. Se vocês puderem assistir, assistam. Eu achei o anime maravilhoso, até porque eles têm... Eu gosto muito do anime exagerado. Então quando eles usam o poder, tipo, tem aquelas bombas nucleares monstruosas, aí o cara faz um ataque, despedaça o outro inteiro e ele volta. Ele me lembra muito Dragon Ball em alguns momentos, mas não no blá, blá, blá. O Dragon Ball tinha muito blá, 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 um xingando o outro, estilo Cavaleiro Zodíaco, para depois ter um combate. Neste anime, os Sete Pecados Capitais, eles lutam e conversam ao mesmo tempo. Eu acho que é bem moderado nesse ponto e bem divertido. Então ele tem momentos que não tem tanta ação, mas o anime inteiro, acho que 70% das cinco temporadas é... 70... Eu acho que é um 70% das cinco temporadas, ele é de ação e luta. Tem momentos que não tem, mas esses momentos, os caras colocam alguns capítulos. Eu não vi tantos capítulos fillers, óbvio que tem um ou outro capítulo filler, mas ele completa, se você vê o que ele conta, esses capítulos fillers acabam sendo para contar a história dos personagens, porque quando o anime começa, você fica meio... sem saber o que está acontecendo, mas como assim? Que história é essa? Quem são essas pessoas? Esse tipo de coisa. Então fica a minha dica aí para vocês assistirem. que vale muito a pena, eu acho que vocês vão gostar bastante. E aí eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse vlog, você curtiu? Não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita, deixa um comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, ela é importante e me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço o live stream, as lives acontecem de terça a sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na twitch.tv barra cojagamer, aos sábados tem sorteio, quem ganha pode escolher o prêmio, dentre eles 30 dias de Zite Lag, que é o melhor ping buster do mercado, você pode utilizar por 3 dias de graça para testar, e graça é uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto, você pode utilizar o código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem o botão membro, clica no botão, veja os benefícios, pense em meu auxiliar a continuar trazendo, não só esse conteúdo, mas tudo que eu faço aqui no YouTube e na Twitch, eu vou ficando por aqui, um beijo, e até o próximo vídeo.